Olha o contra-ataque do Grêmio Novo Horizontino, Aleph, boa finta, tentava o passe ali, a bola estourou, sobrou para o Lucas Silva, fez o toque ali na esquerda para o Alisson, chegou dentro da área, cara, cara, bateu para o gol! Gol do Grêmio Novo Horizontino! Autorizada a cobrança, Alisson levantou, fechado, olha o toque de cabeça! Gol do Grêmio Novo Horizontino! Wesley, cruzamento para o Batista, toque de cabeça na trave, voltou! O Luciano pôs para a linha de fundo, olha a bobeada da zaga, sobrou para o De Luca ali, invadiu a área, bateu, cruzado na trave! Uma pancada ali do De Luca! Vitor Hugo vai carregando a bola, tentou rolar no meio, a bola desviou, sobrou ali para o Aleph, chegou o Alisson, batendo para o gol! Gol do Grêmio Novo Horizontino! Adriano, boa finta, chegou na área, bateu para o gol! Gol do Grêmio Novo Horizontino! Gol! Gol do Grêmio Novo Horizontino! Gol do Grêmio Novoezu!